Música Oi, a senhora deve ser o irmão do seu Raimundo, né? Sou! É a cara dele. Gente, é ela que é sua mãe? É ela que é minha. Nossa, mas que cara de jovem. Tem 89 anos? 89. Que beleza. Ah, ela é bem conservada. Com licença. Toda, vamos entrando. Olá. Ali é a minha horta. A senhora que cuida da horta? Isso. Eu que cuido. Olha que beleza, gente. Eu amo planta. Amo planta. Eu acho que é por isso que a senhora está jovem assim, porque a senhora gosta das plantas. Não fica sem flores. Não fica sem flores, né? Não. A senhora está muito bonita nessa janela, ó. Chegou um padre aqui e disse assim pra mim. A frente da sua casa é o cartão postal da cidade. Ai, que bonito. Tem couve, cebolinha, tem hortelã. Tem tudo. Tudo? Eu gosto. Essa hortite é tudo, tudo. É. Eu gosto de flores, porque quando morro, o que a gente leva? Eu acho que a gente leva o amor. Flores? Não. O cachorro é cheio de flores. É cheio de flores, tá bom. É, mas... Por isso que eu gosto de flores. Tá bom. Dona Isabel, a gente pode entrar ou a senhora vai conversar assim? Entra aqui, entra aqui. Pode entrar? Pode entrar. É que estava tão bonita a cena lá que eu não... Eu pensei que a gente podia... Aqui é sala e cozinha. Aqui é sala e cozinha. Só não tem fogão de lenha, né? Não, não tem. Como é que é o seu nome? Meire. Meire, ela falou no telefone e eu te esqueci. Muito prazer, Meire. Obrigado por receber a gente aqui. Obrigada. Aí, senta aí. E a senhora vai sentar onde? Eu vou sentar aqui. Tá bom. O outro senta aí. Tem outra cadeira aí. Ô, Dona Isabel, na hora que o seu filho falou que a senhora está viva e está lúcia, e deu conversa, eu falei, eu preciso conhecer ela. Porque eu gostei muito do seu filho e da sua nora. Gostou? Gostei, gostei. E a gente passou um dia muito gostoso lá com ele. Então, eu sou comunicativo, gosto de conversar, né? Pois é. Alguma coisa falou pra mim que ia ser bom vir aqui. Eu não gosto de ficar sozinho. Não. A senhora... Gosto de música, gosto de música, gosto de dança, gosto de conversa, gosto de tudo. A senhora nasceu onde, Dona Isabel? Eu nasci lá na roça do Lambarinho, naquele lugar mesmo lá. Naquele lugar mesmo? É, naquele lugar mesmo. E os pais seus faziam o quê? Qual a atividade? O meu pai trabalhava com lavoura, e ao mesmo tempo virou professor. Porque tinha muitos jovens no bairro que queriam trabalhar fora e não sabia ler, né? Então, meu pai montou uma sala, montou uma sala, com uma grande mesa de tábua, banco, e acolheu os 16 rapazes. Pra ensinar a eles. É. Ele falou, vou ensinar pra eles o que eu sei. Tudo foi fora pra trabalhar. Um virou motoneiro do metrô em São Paulo, morreu aposentado do trabalho dele. Foi assim. E nós aprendimos mais com o meu pai. Com o pai. É. Então, quando vocês foram pra escola, já sabiam tudo. É. O meu pai era... Três irmãos. Treze. É, eu tinha... Eles são três irmãos. Treze irmãos. É. A senhora é das primeiras, das últimas? Eu sou a quarta. A quarta. Então, a senhora viu muitos irmãozinhos seus nascendo, viu? Viu. E chegava a parteira em casa. Eu queria escrever um poema, agora eu tô contando a vida, né? Tá no livro ali. A senhora sabe de cabeça ou não? Pega pra ele ver ali, tá ali em cima da minha cômoda. Mas a senhora não lê pra nós? Eu escrevi um livro. A senhora escreveu um livro? Eu escrevi um livro, a minha mãe não contou? Não. Eu escrevi um livro sobre o passo a passo da vida. Oi, que legal. E tive dois anos de escola só, meu filho. Dois anos de escola. Não é a faculdade, as coisas que faz a pessoa bem. É a cabeça. É a cabeça, o pensamento, a vontade de saber das coisas. E eu leio muito, sabe? Quando eu não tô cuidando da casa, eu tô lendo. O que a senhora leu hoje? O meio, tá aqui o livro. Tá aí, ela trouxe, ela trouxe. Foi escrito agora esse livro. Esse aqui é o terceiro livro do Poeta da Nossa Terra. A senhora vai ler algum pra nós aí? E eu escrevi. Isabel Andrade Espino. Esse aqui é a Relíquia, o livro dela. Aquele que eu não tenho. Ah, esse é o seu exemplar. É o único que sobrou. O passo a passo da vida. O que é isso? É uma cartilha pras pessoas mais novas, pra saberem um pouco da vida, é isso? É, esse é o livro dela. E esse daqui é da cidade. Esse aqui é da cidade. Ah, então tem vários poetas. Eles vêm buscar a poema. É uma da família toda, e ele vem buscar pra fazer o livro. Entendi. Aqui tem da várias das famílias. Tem da Olinda, ou seja, quer ver? É isso, leia uma noz. Muito jovem vivendo minha paz, sonhando ainda em crescimento. Eis que apareceu um rapaz me pedindo em casamento. Ah, que ótimo. Ah, por verdade, não tem nada de mentira. Papai e mamãe assustados, logo me deram consentimento. Dentro de pouco tempo, aconteceu o casamento. Formamos, então, o nosso lar, lá no campo, longe da cidade. Logo veio o nosso primeiro filho, trazendo mais felicidade. Com a idade de Cristo, sabe qual é a idade de Cristo, né? Cristo tinha 30 anos, né? Com a idade de Cristo, sete filhos completam meu lar. Com 30 anos. Eu tinha sete filhos. Completam meu lar. Foi Deus que fez tudo, depois do nosso encontro no altar. Somente com a bênção de Deus, vieram todos os filhos meus. Sem amparo, sem pré-natal, todos de parto normal. Que legal. Os filhos foram crescendo com muita saúde e alegria. Bagunçando toda a casa, sempre com grande folia. Filhos foram casando, formando seu próprio lar. Quer ver o que você vai ver na frente? Formando seu próprio lar. Os netos foram surgindo para acabar de completar. Ninguém precisou de médico. Ninguém precisou de médico. Dos filhos. É. Ninguém precisou de médico, pois tinha saúde completa. Algum resfriado ou dorzinha. Que importa. Era curado com plantinha da horta. 21 netos eu ganhei. Muito mais do que sonhei. É que Deus e sua bondade encheu-me de felicidade. Foram chegados os netos, 34 no total. Até tataraneto já tenho um belo casal. Nunca tive algum dinheiro. Mas tenho essa riqueza. Foi tudo o presente de Deus. Não existe maior beleza. Não é o dinheiro que foi a felicidade, não, meu filho. Tudo estava em ordem, andando em harmonia. Enquanto os abraços e beijos, havia muita alegria. Mas de repente aparece essa terrível pandemia. Isolando as pessoas, afastando as famílias. Tirou o nosso sossego. Encheu o mundo de medo. Mudança veio trazer, limitando o nosso prazer. Quando as pessoas se encontravam, havia uma beleza. Abraçavam e beijavam, demonstrando gentileza. Não é verdade? Demonstrando gentileza. Hoje as casas fechadas são matices de solidão. Nem a igreja posso fazer minha oração. Será isso consequência do pecado e da ambição? Fruto do grande egoísmo que nasce na insatisfação? Mas é verdade, ué. Por que droga, sequestro, lagoagem, corrupção? Se eu partir deste mundo, nada se leva na mão? Com meus quase noventa, já vi um pouco de tudo. Mas nunca o mundo parado, com o povo tão medrontado. É esse vírus mortal, para que nós afastemos do mal. Um alerta vem nos dar, para que aprendemos a amar. das coisas tristes, das coisas tristes, apesar. Só me resta agradecer. O que aconteceu na pandemia? A senhora ficou presa na sua casa? Como que a senhora... Fiquei presa na minha casa. É, as pessoas vinha trazer comida aqui para a senhora, compra, como que foi? Os filhos. Os filhos vinha trazer. É, os filhos. Os filhos. Essa aí mora comigo. Ah, você mora aqui? Eu moro. Ah, você mora aqui. É, eu moro. Ah, mas então a senhora... Ah, mas eu ando com a minha porrete, vou lá, limpo aqui, limpo ali, limpo lá, limpo lá. Mundo uma planta aqui, monta a planta lá, monta a planta lá. Ando joelhada. Ando joelhada. Joelhada, sentada, escorando com porrete. Escuta, mas a senhora tem uma inchadinha? Tem. Tem inchada? Eu canto. Ai, que legal. Uma inchadinha. Uma inchadinha, a tesoura para cortar. Tem a tesourinha lá na gaveta. Hum, que legal. Eu não tenho que ser horta, todo lugar que eu morei, eu sempre tive horta, né? Ô, dona Isabel, esse poema a senhora estava contando de como que a senhora conheceu o seu marido, né? E casou. Antigamente, os namoros eram muito diferentes, né? Como é que foi? Tá aqui. Aqui, nesse aqui, tem explicando como que era? Tá aqui no livro. É. Era bem diferente, né? Ô, meu, quer dizer o meu casamento? Onde é que tá aqui? Não, mas eu quero saber antes do casamento. Pois é, antes. O namoro, o noivado, que tinha que pedir a mão, não tinha? Ele era 20 anos mais velho do que eu. 20? E desde eu tinha 4 anos, ele já gostava de mim. Como é que pode isso? Nossa. Minha mãe foi passar numa pinguela, sabe o que é pinguela, né? Sim. Passou numa pinguela, a mamãe passou na frente, já fiquei pra trás. Mamãe, eu tenho medo de cair e me molhar. Vem, filha. Ele tava na porteira da casa do curral dele. Chegou e me pegou e eu. Pegou e eu atravessou na pinguela. Chegou lá na frente, ele falou assim, pra que essa carinha feia pra mim? Quando você quer, você vai casar com você? Quantos anos passou, hein? Aí quando eu comecei da catequese lá na igreja, ele ia lá pra me ver. Enchi de gosto e veio dando catequese pra aquele monte de criança, com 14 anos. Aí quando foi onde ele foi, eu pedi papai e mamãe em casamento. Era um marido de ouro, viu? Aí ele, ele, a gente viveu 27 anos. Só que depois ia, né, fizeram uma mudança, ele adoeceu e morreu. E eu fui de bola pra frente. Fui trabalhar em Belo Horizonte, trabalhei três anos em Belo Horizonte. Trabalhou do que lá? Costureira, fazendo roupa para as irmãs e para os padres. Ah, é? É. Você estava num convento então, não? Era num convento? Era creche. Creche. Com 400 crianças, não? A creche com 400 crianças. As irmãs iam precisar trocar de roupa, do vestido branco de trabalho para o vestido bege, né? Dessa cor aqui. Então, como as irmãs daqui do asilo me conheciam muito bem, né, sabia que eu era costureira, me levou pra lá. Fui contratada por 90 dias, fiquei três anos. Três anos. Não me deixava vir embora. Mas, peraí, já tinha tido os filhos, então? Hã? Já tinha os filhos, já? Já. Não, estava três sorteiros. Tá. Eles ficaram na casa. Aham. Não era essa casa, não. Era outra ali pra frente. Tinha três sorteiros que ficaram em casa. Deram maior força pra mim isso também, né? Deram força. E eu tava lá com a senhora. E essa foi comigo. Ah, ela foi pra BH? Essa, não, essa aí era a caçula, ela veio comigo. Aham. Ela cuidava da criançada do pátio, né, e eu na máquina costurando, sem parar, sem parar, sem parar. Só sei dizer que eu fiquei três anos fora de casa. Depois cheguei aqui, fui fazer roupa pras irmãs do asilo. Do asilo, me carregaram pra Caxambu. Fazer roupa pras irmãs de lá. Chegou duas do Rio de Janeiro pra passar um dia, que lá era uma pensão de irmã, com vinte e três quartos, vinte e três banheiros, né? Me queria levar pro Rio. Aí eu falei, agora, irmã, eu sinto muito. Faz quatro anos que eu tô longe da família. Eu preciso voltar pra casa. Aí eu voltei aqui, comecei a casinha aqui. Voltou pra cá. Voltei pra cá. Mas, ô dona Isabel, eu quero saber ali, quando a senhora era criança, né, como que eram as atividades da casa, assim, o que que seu pai fazia, o que que sua mãe fazia, os filhos ajudavam? A mamãe, a mamãe foi parteira durante cinquenta anos. Nasceu duas mil e seis crianças na mão da minha mãe. Nossa, ela contava, então, anotava. Ah, tá com o meu irmão, a cardeneta dela. Ah. É, tá com o meu irmão, a cardeneta dela. Ela trabalhou no hospital aqui, na maternidade do médico. Ela ajudava o médico a fazer os partos todos. E mais ela aprendeu, né? Ó, as minhas, eu tô na mão dela, ué. Olha só. A senhora lembra o que que fazia? Porque no umbigo, na roça, curava o umbigo, não fazia todas essas coisas. Tinha, às vezes... Era, era alçafrão. Alçafrão? É. A criança nascia, a mamãe cortava o imbigo da criança, né, e a gente fritava a fatinha de alçafrão numa vasilha limpinha, dava banhinha, punha alçafrão. Três dias caía o imbigo da criança. E azeite de mamona, se eu não lembro de colocar também? Azeite de mamona... Também? Era muito bom demais. A mamãe fabricava azeite de mamona. Fabricava. Pra curar coisa de criação. Bixeira, né? É, bixeira de criação. A mamãe fabricava bastante. Que legal. Sabão de cinza, ela... Então, o alçafrão era fritado no azeite de mamona. Ah, era fritado no azeite de mamona. É. Eram os dois juntos, então. É, os dois juntos. A gente molhava o dedo assim, punha no imbigo do neném. Que legal. Hoje é tanta coisa, não? É, hoje é tudo de farmácia, né? Ah, farmácia, doutor. Doutor. Nossa senhora. Escuta, e a dieta e o resguardo? Não fazia? A dieta era 40 dias. Tanto faz, homem ou mulher que nasceu. Assim... É, não podia lavar nem a cabeça. 40 dias. E tinha que ficar 7 dias fechado também? Não tinha uma coisa de 7 dias? A criança, nos 7 dias, não deixava ninguém ver. Ninguém ver. É, nos 7 dias. Deixava ninguém ver. Diz que pegava quebrante. Quebrante. Eu não sei nem o que que é isso. Eu acho que é o olho... Não, eu conversei com o médico lá de Belo Horizonte. Ele contou pra mim. Que que é? Com o óculos não passa quebrante. A força do adulto... A criança puxa a força... O adulto puxa a força da criança. Aí vem febre, vem abrição de boca, vem espreguiçação. Então, não pode deixar. Mas não é porque o adulto tem inveja de alguma coisa? Será que é isso? Não? Não é inveja que é? Quebrante intelecto, inveja? É, ele falou isso. É. A doença quenta. Falou nisso que acaba de nascer dois netinhos meus. Ah é? Parabéns. É. Bisnetinho. Sabe quanto que completou? 40 bisnetos. A senhora anota também, pelo jeito. 21 netos e 40 bisnetos. Completou agora. Não faz. Tem três dias, um não. É. Nasceu um homem. É muita gente, meu filho. É muita gente que é só pôr no mundo, hein? Dona Isabel, a senhora lembra de enfiar uma tesoura na parede pra espantar alguma coisa ruim? Não, isso aí eu não sei não. Não sabe, né? Não, isso aí não. E uma bebidinha que fazia, que tomava, fazia de arruda com pinga, a senhora lembra? Isso eu lembro. Como que era essa bebida? Fervia o chá de arruda lá e punha um pouquinho de pinga só, não era pouco pinga. Curava o resfriado, curava a ruquidão. Tá, mas então, mas não dava pra mulher que acabou de ganhar a criança? Dava, dava. Mas servia pra quê, a senhora sabe? Era pra ter energia, voltar a energia. Voltar a energia, tá. Porque quando a gente ganha uma criança, a gente fica fraca, né? Pra voltar a energia. Era muito gostoso. A gente dormia. Com uma pinguinha, né? Só que era pouco, né? Não era tanto, né? Não era muito, né? Não era tanto, não. Uma garrafa de pinga, ela dava pra mês. E a senhora lembra, quando ia nascer os seus irmãozinhos mais novos, a mãe e o pai contavam o que era pra vocês? Falavam que ia vir ganhar irmão, não? Falava. Falava. Mas sabe que jeito? É, isso que eu quero saber. Mamãe, mamãe vai chegar mais irmãozinho pra você. A cegonha que vai trazer. A cegonha. A cegonha que vai trazer. Ô, papai, mas a gente não vê nenhuma cegonha passar por aí. Só que ela vem de noite. Hoje a cegonha sabe tudo, viu? Sabe tudo, tudo, tudo. E vocês, os filhos, irmão seu, ajudavam o pai e a mãe? Ajudavam. O que vocês faziam? O papai fazia muita lavoura lá, tinha lavoura de fumo, sabe? Com o dinheiro que ele recardava da venda de fumo dele, dava voando todo pra pagar a camarada. Porque era caro, né? Hoje ninguém mais faz, não, viu? Ninguém mais. O papai plantava enorme fumar, fumo, colhia o fumo. Estava de fumo de noite, enchia a casa de gente. E a mamãe fazia quentão pra dar pro povo beber, pra ficar leio, contar a história, né? Era muito bonita, tinha que ter saudade, viu? Tem, né? Tem. E essas histórias que o povo contava, porque não tinha rádio nesse tempo seu, né? Não, não tinha. Não tinha? Não. O que a senhora lembra? A senhora lembra de Pedro Malazarte, Assombração? Não, era lubisomem. Lubisomem. Muro sem cabeça. É. Lubisomem, muro sem cabeça. Essas coisas, sim. Mas a senhora já viu alguma coisa? Eu não. Nunca viu? Foi, não tem medo dessas coisas? Não. Eu não vi, não. Nunca vi. Mas a senhora não tem medo porque a senhora reza ou porque a senhora não tem medo mesmo? Eu tenho medo mesmo. Não tem? A minha mãe viu. A sua mãe viu? O que ela contava? A mamãe foi assim. Ela casou de novo com o meu pai. E ela queria ir na casa do pai dela de noite. O papai falava, Benedita, eu tô cansada, eu vou preparar um doce de pêssego pra nós. E o papai descascou uma bacia de doce, de pêssego pra fazer doce, né? Ela falou, ela pegou a bacia e jogou lá fora dos pêssegos. E eu vou na casa do meu pai. Era o sete horas da noite. Eu vou pra casa do meu pai. Eu quero ir na casa do meu pai porque o povo era fazendeiro, né? E desceu pro morrão abaixo. E tinha muito mato. Quando ela chegou na beira de uma cerca, assim, o enorme do monstro sentado na beira da cerca, ela só tinha aquela passagem. Pra lá era muito espinheiro, pra cá era bananá. Então ela dava de ir, o bicho chacoalhava a cabeça. E ela ficou ali. De repente, ela arrepiou. Diz que era parecendo o nome de um leão, oreiudo, sabe? De repente, ela virou pra trás numa corrida. Tinha um morro pra subir. E quando ela chegou, ela caiu no chão da cozinha. Meu pai pegou ela e levou pra cama. Levou uma semana pra ela contar pro meu pai o que tinha acontecido com ela, sabe? Nunca mais ela desrespeitou o marido. Nunca mais ela desrespeitou o marido. Papai teve que catar os pêssegos. Lava tudo, tudo bem no vadinho, né? Ficou muito triste com o que ela fez. Depois ela pediu desculpa pro meu pai. Ela falou que foi pura verdade. Ela viu o se monstro mesmo. Ela contava. Ela falou assim, nem posso ficar contando que o povo não acredita. Era um monstro horrível. Nunca mais ela quis ir pra casa do pai dela sozinha, viu? A sua mãe tinha leitura? Ela lia? Mas eu li muito pouco. Mas o pai sim. O pai tinha. O pai que ensinou. Ela escreveu o nome dela. Ah, ele que ensinou. Tá certo. E o seu pai quis que vocês estudassem? Papai queria. É, queria. É, papai queria. Mas cuidar não tinha condições, né? Era muito filho pra cuidar. Aham. Treze filhos, pensou? É muita coisa, né? Nasceu e cresceu tudo sem médico. Sem médico. Então, mas assim, a sua mãe de certo sabia fazer muito chá. Ela tinha horta de chá. Mamãe tinha o nome de curandeira. Ela curava o tumor das pessoas. Ela curava, tirava o berne que entrava nas crianças. Ela que chamava, tirava. Como que ela tirava o berne? Ela, 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 ela tinha o jeito dela usar. Era um melzinho que ela colocava lá. Ela tirou o berne até de dentro do nariz de uma criança. Ela tirou. Eu acho que incomodava o berne, ele ia sair, né? Ela colocava um mel. Um tipo do mel. É, tipo de mel. Porque ela fazia muitos remédios. Ela dava lombrigueiro pras crianças, pras vizinhadas todas pras crianças, lombrigueiro. A senhora sabe o que que tinha no lombrigueiro de planta? Era mentruz. Mentruz, isso. É mentruz e óleo de rícino. E óleo de rícino. Ela misturava, ela macetava o mentruz, tirava o sumo do mentruz e misturava e dava pra gente tomar. A gente já ficava com um copo com água com limão, senão a gente vomitava. Vomitava. Ah, filha, limpava. Ela limpava o intestino. Saia tudo. Vou falar isso pra vocês aqui, já que já tenho entrevistando. Ela tirou uma solitária de uma mulher que tinha 10 metros de comprimento. Nossa senhora. Ela tirou. Por cima ou por baixo? Porque diz que põe por cima também, né? Tava grudada nela. Ela tava com a cinturinha dessa grossurinha, sabe, Sofia? Uma ideia de chamar Joaquim Eduardo. Eu tava pensando que a mulher ia morrer. Aí a mamãe deu o remédio pra ela. Ela passava o dia inteiro comendo paçoca de semente de abóbora. Sim. E leite e paçoca de semente de abóbora. Não sei o que mais que ela dava, sabe? Até já esqueci. Aí no outro dia, ela dava o remédio pra aquela pessoa tomar. Ela pôs na solitária. 10 metros. É. Ela pôs dentro de uma peneira e lavou na bica bem lavadinha, sabe? E colocou dentro de um vidro de álcool. Levou pro médico lá em São Bento. O médico lá de Pinta, Manhangaba, levou o vidro pra lá. 10 metros, bem. Nossa. Ela mediu. Ela lavou bem lavadinha e colocou dentro de um vidro de álcool, sabe? A mulher salou, meu. Ficou boa. A sua mãe fazia garrafada também, não? Sabe o que é garrafada? Muitas ervas misturadas no vinho. Fazia. Fazia também. Ela fazia muitos remédios. Com quem será que ela aprendeu? Ela deve ter aprendido com os pais, né? Com os pais. Porque o vovô era português e ele sabia muitas coisas. Ah. Ele veio de Portugal, né? Casou com a vovó. E era... Olha, eu tive... Sete filhos, né? O primeiro... O filho meu que foi no médico, a primeira vez, foi pra entrar na fábrica. Ah. Foi entrar na fábrica pra trabalhar, porque precisou de médico, ué. Nunca precisou. Nunca precisou. A senhora amamentou todos os filhos, deu leite? Amamentei, todos os filhos. Até um ano, mais ou menos, assim? Quanto tempo? Mamava um ano, mais ou menos. Um ano, mais ou menos. Tá. Essa que tá ali... É. Essa que tá ali, punha sangue pro nariz. É. Meu marido foi lá em Itajubá pra comprar injeção, porque por aqui não tinha perto má. Quando o padrinho dela chegou lá pra aplicar injeção, né? Aí tinha jogado na privada. Na cisterna. Jogou fora o que ia tomar? A injeção? Antes do padrinho chegar. Ah. Ó, quem chega, vão procurar. Aí tinha jogado. Meu marido lá em Itajubá pra comprar caixa de injeção pra ela tomar. Ela não tomou injeção. Falei, essa menina é pra crescer com as graças de Deus, compadre. Dá remédio, ela gospe tudo. Compre injeção, ela joga fora. Nunca bebeu remédio. Nunca bebeu. É. Até hoje? Não, agora tomou. Ah, hoje sim. Agora tomou. Agora tomou. Com a idade, parou de seis cemco pro nariz, sabe? É. Parou sozinho. É. Sozinho. Uhum. Ela tinha dez anos, né? Não. Dez anos. Não, ela tinha menos de dez. Oito anos. E você lembra disso? Lembro. Lembra? Mas por que você jogou? De medo? Você não queria tomar? Lógico, eu dormi. A hora que ela abriu o padinho chegando, ela correu com a tua caixa de injeção e foi e jogou na... Quero saber, não. Na fossa lá. Mas, doutor Isabel, eu perguntei o que vocês ajudavam o pai e a mãe. As meninas ajudavam na cozinha ou ia pra roça também? Como que era? A minha irmã mais velha ia pra roça com o meu pai. É. Chegava suada. Agora, eu só cuidava de irmão e casa. Uhum. Porque era muito pequenininho, um monte de pequeno, né? Sete homens e seis mulheres. E eu ficava em casa, cuidando de casa e das crianças, né? E é tudo pequeno. Agora, eu tenho uma irmã que foi pro convento, ficou freira, né? Uhum. Ficou freira e eu queria ir pro convento. A minha mãe não deixou eu ir e mandou a minha irmã. Ficou oito meses de marco a minha mãe. É. Oito meses. Como que é ficar de mal? Não conversa? Não conversava com ela. Chegando na casa eu não tomava mesa. Uhum. E aí? Ela não ficava... Depois eu fiquei grana, eu falei, nossa senhora, eu vou precisar da mãe. Eu não precisava da mãe. Oh, mamãe, vem cá, mãe. Perdão, desculpa, mamãe. Situação, né? E a minha irmã foi e deu freira, viu? Daí eu fui lá em Caxambu trabalhar lá. Tinha o senhor bispo lá de Santa Catarina. Descansando lá, sabe? Eu fui no parque com ele. E contei pra ele a minha vida. Ele foi e falou assim pra mim. Papai lá do céu riu de você. E falou assim, você vai povoar o mundo. Aí o que aconteceu? Foi povoar o mundo. Na verdade, tudo a ver que eu tenho que parece uma criança. Eu lembro desse senhor bispo. Ele já morreu. Ele falou, papai do céu riu de você. Porque Deus é que sabe, não é a pessoa. Ele falou, o lugar era da sua irmã. Ela tinha vocação verdadeira. Você só sonhava. Só sonhava. Então, quando eu tive o primeiro filho que estava com 20 dias de idade, apareceu um missionário lá e levaram a minha irmã embora. E ela deu feira, viu? Foi até pra Roma. É? Eu tinha ciúme dela. Tinha? Porque ela foi realizar o seu sonho. Por que você veio aqui? Você tomou o meu lugar e ainda vem aqui ainda? Ela falou, o lugar era meu. Só que você queria tomar. Você tinha tempo de brincar, Dona Isabel? Quase não tinha tempo de brincar. Quase não. Era um serviço demais, viu? Serviço demais. Mas então, quando brincava era do quê? Que brincadeira era? A nossa brincadeira lá, está escrito aqui. Quando eu era ainda criança, eu venia só brincando. Caçando boboletinha, vendo os pássaros voando. Brincava de pega-pega e também de jogar peteca. Aqui está escrito a brincadeira. Está tudo escrito a brincadeira de criança, sabe? Eu escrevi um poema. Acha aí, Mirko, pra ele ver. Eu escrevi um poema sobre a doença. Está pregado na porta da prefeitura. Sobre a doença? É, sobre o coronavírus. Ah, o coronavírus. Ah, esse que a senhora lê ou não? É, não, é o outro, é o outro, está lá. Está lá, pegado na porta da prefeitura e o outro está lá em São José dos Campos, na portaria da creche. Ah, que legal. É, levaram para lá porque acharam muito importante. Mas é, a senhora escreve de um jeito interessante. Eu gostei de escutar seus poemas. Eu queria que a senhora lesse esse das brincadeiras aí. Daqui de uma sapelha, acha aí para mim. Já chome, Mirko. Brincadeira de criança. Está caçando lá. Brincadeira de criança. As peteca, era vocês que faziam, não? Não é que fazia. Fazia com o pai de milho e a pena de galinha. É, pai de milho. Não, quando nós juntava milho e nada, tudo lá em casa, assim, a gente ia brincar, né? A gente ia brincar, porque o bairro tinha muita criança. Mas era mais no fim do dia, assim, ou domingo. Aí eu fiz esse poema, que para levar lá na creche, onde a minha neta era professora, sabe? Aí, quando eu era ainda criança, eu vivia só brincando. Caçando uma boletinha, vendo os pássaros voando. No campo, colhia flores para enfeitar a minha casinha, onde eu brincava o dia todo com a minha linda bonequinha. Dava banho na boneca, trocava vestidinho. Punha o brinco cor de rosa e também o verde roxinho. Eu tinha um fogãozinho, também minha panelinha, para fazer o meu café e também minha comidinha. Brincava de pular corda com a minha doce amiguinha. Brincava também de roda, cantando cirandinha. Brincava de esconde-esconde e também de pega-pega. Brincava de jogar bola e também jogar peteca. Na hora de ir deitar, rezava a ave-maria, pedindo aos anjos do céu para me fazer companhia. Sem criança viver, sem criança chorar, sem criança divertir, sem criança brincar. Sem criança é sorrir, sem criança é sonhar. Não é porque fiquei adulta que eu vou deixar de criançar. Que legal, muito boa essa. É, essa aqui foi lá para a creche, para a criançada. Eu tive que declamar alto para todo mundo ouvir. Para todo mundo escutar. É muito bom, gente. Eu faço para o banho a vida inteira, desde criança. Desde criança a senhora faz? Desde criança. Então, a senhora falou de cantava, né? De ciranda, assim, né? Cantava alguma coisa, outras músicas? A senhora lembra alguma que cantava ou não? Ah, tem tantas, filho. Nossa, tanta. Eu ia balançar a minha irmãzinha na rede para dormir, eu falava. Bonequinha, bonequinha, tão lourinha, porque fica a sorrir e sem dormir. Bonequinha, 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 olha a rede que vai e vem. Fecha o sisolinho que o sono vem. Que legal. E ela dormia. A Aurora, que nasceu de sete meses, sabe? Deu muito trabalho para mim. Mas isso era da sua cabeça, esse bonequinha, do vai e vem, na rede? É, eu fiz na hora de balançar ela. E a senhora não esqueceu, né? Que cabeça boa que a senhora tem. Não, não esqueci, não. Esqueci, não. Que dia é o seu aniversário? Que dia e mês? Meu aniversário, vai ser dia 2 de julho. 2 de julho. E antigamente comemorava aniversário, fazia boa? Não. Não tinha nada disso. Não tinha nada disso, não. Não. Hoje, com a doença aí, eu não queria fazer nada aqui em casa. Falei, não vai ter nada aqui em casa, gente. Se contar para vocês o que é que aconteceu. Pode contar. Trouxeram de tudo. É. E fizeram a festa no meio. 43 pessoas. Aqui na sua casa? Ah, meu Deus do céu. E a senhora com a cara emburrada, assim. Eu que falei, é, com a raiada aí. A rua inteira vem no portão cantar parabéns. Nossa. Não, mesmo? Os vizinhos, tudo. Sai na janela, sai na janela. É que eu tenho muita amizade, né, gente? Eu saio na janela ameizada na rua. Então, estava tudo ali no portão cantar parabéns. Nossa senhora, eu falei, isso é que é bom viver, viu? Muito bom viver. A gente para viver, meu filho, tem que ser bom. A pessoa boa atrai qualquer um. Atrai qualquer um. Todo lugar que eu morei, recebo cartão até hoje, viu? Quando é aquela história? Não deixei rabo para trás. É, uai, não deixei rabo para trás. Para o povo puxar, né? É. Essa aí também eu fado pela. Olha, filha, a gente tem que agradar todo mundo. Branco, preto, feio, bonito. Velho, criança. Tem que ser, não? Não tem um lugar que eu morei que eu... Eu fui presidente do apostolado da oração oito anos. Que há quatrocentas mulheres. São todas minhas amigas. Todas minhas amigas. Muito bom, filho. Amizade é tudo, viu? Como diz meu filho Roberto. Meu filho Roberto, ele é um professor, né? Viajou para isso, mandou afora e tudo. Ele dava aula de magistério no colégio. Tinha 180 moças no colégio, estudando. Até agora ele tem escola. Hoje mesmo tem diploma de um monte de aluno dele. Como é que chama a escola dele? É a Fundação Educacional. É. Ele falou assim, Mãe, que que adianta juntar tanto dinheiro e não ter amizade? Daí eu escrevi no livro tudo isso. Tem livro, eu até lá nos Estados Unidos. Já passou por mais de cem pessoas. Um livro. Porque eu tenho uma neta que mora lá, sabe? Ela fez isso. Ela é veterinária e ela foi participar de um concurso nos Estados Unidos e ela ganhou em primeiro lugar. Ela ganhou carro, casa e trabalho. E eu mandei um livro lá pra ela. Ela acabou casando com o dono da empresa. Casou com o dono da empresa, sabe? Eu mandei um livro lá pra ela e ela falou... Eu sou religioso, né? Mas só tem coisa boa aí, ó. Ô, dona Isabel, a senhora é muito comunicativa. A senhora tem o telefone celular, não? Não. É? Eu não. A senhora ainda não quis. Ela que tem. Ah, mas a senhora não gosta de conversar com as pessoas? Não gosto de celular. Não gosto. A senhora gosta da pessoa na sua frente. Não gosto de celular, não. Já quiseram dar pra mim, eu não quis. Não? Nem pra experimentar. Eu tenho o telefone. Eu gasto uma nota de telefonar. Telefonar. A senhora tem o fixo ali. Eu tenho o meu telefone. Eu gosto do fixo, sabe? É, mas gostou de falar, gente. É mesmo? Oh, é mais gostou de falar, é sim. Não, mas quando faz uma chamadinha de vídeo aqui... Ah, ela... A Mary arruma essa chamada de vídeo pra senhora, né? Ah, tá. E televisão, a senhora assiste? Assisto, sim, televisão. O que a senhora vê na televisão? Ah, a televisão só gosta de ver o jornal, pra ver o que ele tá passando. Mas qual jornal que a senhora assiste? É a Globo. A Globo? É. É o jornal que é antes da novela? É, antes da novela. A novela eu não gosto. Não. Eu falo que a novela é bobeira. É bobeira? Perde tempo? Gosto, não. Gosto, não. Ela gosta. Eu falo, assiste isso aí, eu vou lá ler. É. Em lugar de assistir novela, eu vou ler. Eu tenho tantos livros. O povo manda muitos livros pra mim, eu não dou conta de ler tudo, não. Que tipo de livro que a senhora lê? É muito também. De todos os tipos? Ou é só religioso? Não, é de qualquer... é da vida, de tudo. Romance, história... É, tem história. De história tem um monte, um monte de... É. De história. É, tem bastante, é muito livro, viu. Então, a senhora... diga. Eu sempre amei ler. Quando eu tava na escola, com 12 anos, eu que passava... Eu lia pra criançada. É. É. Então, a senhora que assiste o jornal, o que a senhora acha do mundo hoje? Porque... Ah, eu acho o mundo uma bagunça, viu. Tá muito bagunçada. Uma bagunça. Mas antes era arrumado, então? O mundo antigamente era outro, viu. Era outro mundo. O mundo antigamente era outro mundo. Não tinha droga, não tinha sequestro, não tinha... Pelo amor de Deus, gente. Era um mundo limpo. Era limpo. As pessoas eram humildes. As pessoas eram humildes. Você tinha confiança nas pessoas? É, tinha confiança um no outro, viu. Hoje não dá pra confiar não, viu. Eu recebi vocês, porque vocês vieram da casa da minha nora. Não, então, agradeço a dona Olinda, porque ela ligou pra... A senhora, né. A gente ia vir aqui sem ligar. Ah, não recebia não. Ah, não. Hoje não, hoje não. Ah, teve uma menina, uma parente minha, que ela precisava escrever um livro, né. É. Sobre antigamente. Ela veio três dias fazer... Fazer... Entrevista. Entrevista comigo, sabe. Aham. E ela ganhou em primeiro lugar. É, que legal. Ela é dona do supermercado lá, no supermercado grande lá. Ela ganhou em primeiro lugar. Aí ela... Ela veio três dias que fazia entrevista comigo. Sobre a vida antigamente, que tinha tanto fazendeiro, ó... Era tanta fazenda lá onde eu morei, sabe. Acabou tudo. Acabou. Um dia chegou um missionário lá e disse assim... Meu filhinho primeiro, ele era pequenininho. Vai chegar um tempo, gente. Que a quita vai ser... Tançado de fio por cima. E tançado de fio arame por baixo. Não, então não foi. Mas, padre, mas como? Vai lá pra você ver. Os fazendeiros foram morrendo. Foi repartir nas terras, né. Seca de fio de arame enferpado, né. E vai lá. O Leto Cidade vai lá pra serra. Pra casa do Raimundo lá. Não sei for, tudo sem direção. Agora a gente veio. E o padre teve razão. 60 anos atrás. Os fazendeiros morrendo. Meu avô tinha 180 alqueiros de terra. Foi trocado 10 alqueiros pra cada fio. Picado pedacinho. E tá enchendo de gente de fora, viu. Tá. Vocês conhecem Gonçalves? Conheço, é. Gonçalves é uma dessas, é. Eu conheço. Dizem que os turistas estão comprando Gonçalves. Não, mas é isso mesmo. É. Eu tenho um monte de sobrinhos lá. Estão todos tristes, viu. Todos tristes. Por quê? Porque agora eles não são donos do lugar porque só tem gente estranha, gente. Uhum. Compra pedacinho de terra, paga uma fortuna. Paga. Uma fortuna. Olha lá onde o Raimundo tá. Lá não tinha aquelas casalhadas, não. Uhum. Lá agora tá cheio, né. Então, eu perguntei pra senhora. Tá muito diferente de antigamente. Mas a senhora acha que tem jeito, homem? Dá pra gente voltar pro tempo que era? Ah, não dá. Não volta mais? Não dá pra voltar mais do tempo que era, não, gente. E dá pra piorar, então? Acho que vai piorar, isso sim. Como disse o Papa Francisco. É. O nosso mundo tá à beira do precipício. À beira de um precipício. O que que significa isso? É, vai piorar. E ele falou. A senhora gosta do Papa Francisco? Eu gosto. Eu também gosto muito dele. Eu gosto dele, sim. Gosto dele, sim. Eu vou perseverar na oração, gente. Porque o nosso mundo está à beira do precipício. A senhora tem medo? Eu não tenho medo, não. Eu vim preparada. É. Não tenho medo, não. Mas por quê? Eu só tenho medo de gente ruim, filho. De gente ruim. É. Vocês não é ruim, não? Não. Não. Eu só tenho medo de gente ruim. Não tenho medo do diabo, não tenho medo do mundo acabar, não tenho medo de nada, não. Mas de onde que vem essa coragem sua? É da fé? Da oração? O que que é? Ou já era seu mesmo? A cabeça, meu filho. A cabeça? A cabeça. Porque o que faz a gente é a mente. É a mente que faz a gente. Hoje eu estava conversando com a minha filha, enquanto com certa colega aí. Ai, estou cansada de viver. Falei, o que que é isso, minha filha? Olha o mundo bonito, olha quanta coisa bonita. O que que é isso? Vamos embora pra frente. O Papa Francisco falou. Melhor dom que Deus nos deu foi o dom da vida. Viva, viu, meu filho? Porque você é bonito, viu? Viva. Obrigado. Viva, viu? Eu tenho um neto que vai embora para os Estados Unidos agora. Ele é engenheiro e arquiteto, né? Embora para os Estados Unidos. Está esperando acalmar a doença lá, porque o lugar dele já está lá pra ele, né? É como uma doença. Então, eu escrevi aqui o passo ao passo da vida, porque... Aí, a gente nasce, a gente cresce, a gente vive e envelhece. Dos 20 aos 40, o gosto é de viver. Tudo é alegria, tudo é prazer. Mas quando chega aos 50, tudo vai mudando. Vai aparecendo as rugas e os cabelos vão mancando. Os dentes vão caindo. Veja só que tortura. Não tem mais conceito, tem que usar dentaduras. Não, só não resta. Até mais? Não, não resta. É enorme. É enorme. Quando chega aos 60, que já se sente um pouco cansada. Dói aqui, dói ali. Já não quer saber de nada. Quando eu chego aos 70, que decepção. Ficou lá pra trás, tanta coisa que era bom. Quando chega aos 80, veja só que a aflição não pode caminhar sozinho. Precisa de proteção. Quando passa dos 80, é um pobre ancião. Anda cambaleando com a bengala na mão. Mas o passo a passo da velhice não tem ninguém que segura. Vai um dia após outro até chegar a sepultura. Mas a morte não é o fim. É partir pra eternidade, onde só existe paz, alegria e felicidade. Vamos viver a vida? Viver e agradecer. Porque quem não ama a própria vida, não serve pra viver. Um cara, pegou esse vestido aí, levou pra colocar no escritório dele. Foi no quadro. Vamos viver a vida. Isso tudo, minha gente, é a realidade da vida. Vamos encarar com coragem, andar de cabeça e grida. Porque morrer, morre mesmo, né, filho? É. Morrer, morre mesmo. Aí, esse um que foi longe. Por isso que eu coloquei o nome passo a passo da vida, sabe? Ô, dona Isabel, a senhora já ficou triste? Já teve depressão? Eu tive depressão com 14 anos. Teve? E o que a senhora fez? Ah, o médico mandou levar eu pra fora de casa. Mudar de ambiente. Ah, é? É. Mas então, naquele tempo, já tinha um médico que já deu essa ideia? Tinha um médico aqui, chamava doutor Braga. Aqui em Paraíso? É, e eu só chorava. Ele trabalha demais, sabe? Trabalha demais. Trabalha demais, aquela criançada, né? Então, eu só chorava, só chorava, chorava, chorava. Aí, meu pai era muito bonzinho, torceu aqui, o médico falou, tem que mudar de ambiente. Aí, tinha uma parente nossa lá em Santo Antônio do Pinhal, sabe aonde, né? Aí, o papai levou eu pra lá. Eu fiquei lá um mês na casa deles lá, e eles eram, gente, tudo bem de vida. Tinha feicularia, tinha granja, tinha duas meninas da minha idade. Nós brincavamos muito no rio. Eu saquei. Sarou? É, eu voltei pra casa boa. Voltou boa? Voltei. Mas, então, quando a senhora só chorava, o que tinha o pensamento, o que era na cabeça? Porque a senhora falou que o pensamento que determina, né? Poxa, no mundo, muito triste demais. É. Muito triste, tristeza, que é a tristeza, sabe? A gente não tinha tempo pra brincar, pra sair. Depois eu cheguei, né? Fui da catequese, aquele mundo de criança, né? Então, judô. Judô. Quando a senhora voltou de Santo Antônio. Não, judô. Nunca mais, depois? Não. Nunca mais. Uma que dava catequese, ela arrumou um namorado aqui, que era um policial, sabe? Um sargento. Então, ele falou, olha, Tereza, pra não ir namorar, você tem que vir aqui. Então, não tinha quem dar catequese no lugar dela. E ela procurou aquele mundo de menina lá, ninguém topava. Aí, eu falei, eu vou dar. Eu vou dar no seu lugar. Ah, e a senhora conhecia o seu marido daí. É. É. Ele ia lá pra ver o dano tatequese. Aí, eu saí aí, por causa disso. Aí, logo, eu arrumei no Moraldo, né? Uhum. E logo casei, né? Logo ver o frio. Mas, uma doença triste, viu? A pessoa triste, que só quer morrer. É. A pessoa quer morrer. Mas, eu achei esse médico muito inteligente. Muda de ambiente. É, ele falou, muda. Muda ela de ambiente pra algum lugar de algum parente. Aham. Lá, tinha um irmão do meu pai, que morava lá em Santo Antônio. Mas, só tinha moleque, né? Não tinha menina. Hum. Aí, então, ele levou eu lá na casa da prima dele, que tinha menina. Tinha menina. Então, lá, eu gostei de ficar lá na casa. De vez em quando, nós íamos lá na cidade, né? Brincar na cidade, tudo. E a senhora não ficou com vontade de ficar em Santo Antônio do Pinhal, não? Porque era bom. Eu fiquei assim, porque era gostoso. É, né? É. Mas, aí, tinha que voltar pra casa dos pais. Tinha que voltar pra casa pra ajudar a minha mãe, né? Mas, eu tava bem. Falei, agora não tem perigo mais, não. Eu vou que não é com remédio que cura depressão, não. Tem vontade de ambiente. Passear. Fazer passeio, né? Fazer coisa diferente. Hum. Só ali, naquela casa, com aquela criançada, com aquela criançada chorando na cabeça da gente. Tinha um engenho que moia a cã lá. As crianças estavam no trabalho, só tava um bagaço de cano. Vap, vap, vap. Batia nas crianças com bagaço de cano. A senhora batia? Ah! Bagaço, eles batifavam. Batia nos seus irmãos? Claro que eu batia. Faz muita arte demais, gente. Que arte demais. Quem que aguenta? Quem que aguenta? Batia com bagaço de cano porque ele não machuca. Não machuca. Ele espedaça. Espedaça, né? Vocês faziam açúcar lá, não? Não, bebia café de garapa. Café de garapa. Gostoso. Gostoso, né? Gostoso. Muito bom. Tem que dar vontade, viu? Mas não tem. Ué, mas não tem ninguém que tem carne de cano, né? A garapa é muito doce, tinha que pôr metade de água. Metade de água, né? É. Ué, lá tinha, rapaz, eu cria muito arroz, muito feijão, batata, cebola, amendoim e cano. A única coisa que meu pai comprava era sal. Quirosene. Sal e quirosene. Quirosene. Depois ele ganhou um lampião aqui, né? Pra dar aula lá. Porque a prefeitura deu pra ele uma lata de quirosene e um lampião. Pra dar aula lá pra esses meninos. Aí melhorou as coisas, viu? E tinha muita cana, tinha um pomar de muita laranja. Então, o dinheiro não fazia tanta falta, né? Daí com a lavoura de fumo que ele fazia, que ele vendia. Parecia comprador de tudo quanto é lado. O dinheiro dava pra ele pagar a camarada. Sempre morou o camarada na casa do meu pai, né? Pra ajudar ele, né? Bastante. Então era muito bom demais. Nossa senhora. Então a casa de vocês era grande? Ela não era muito grande, não. Mas tinha casinha lá fora, onde dormia o camarada, né? Tá certo. Casinha lá fora, pro camarada dormir. Aham. Uma vez, contei pra ela, uma vez aconteceu uma coisa muito chata lá. Papai tinha um camarada que se chamava Carolina. E ele foi pro batalhão. Ficou um tempinho no batalhão, de repente chega lá em casa com mala, com mochila e tudo. Fugiu do batalhão. Eu tava brincando lá fora. Quando vejo dois guardas chegando lá, ponho o capacete no chão e sento em cima. Falei, mãe, mãe. Ele falou assim pra mim. Eu criança, né? Onde está Carolina? Falei, Carolina, tô trabalhando lá na serra com meu pai. Na serra. Sentaram lá no capacete, ficaram lá. Ele fugiu de lá, sabe? Oh, mas fiquei com dó, rapaz. Falei, oh, guarda, por favor, deixa pelo menos. E aí ele tomou um banho. Foi lá tomar um banho, né? O banho não era banheiro, não. Era um bambu lá, caiu craguaça aqui, aqui, cheio de pedra ali, que tomava banho. Tomou banho, põe a roupa limpa. Não deu tempo nem dele comer um prato de bolinho que a minha mãe fritou. Levaram ele embora, viu? Papai falou, mãe, Carolina, onde que se viu você fazer uma coisa dessa, meu filho? Com essas coisas não se brinca. Mas depois ele foi, ele aguentou o resto do tempo, sabe? E ficou lá. Aí voltou, papai falou, agora sim, agora é outro Carolina, vem cá. Aprendeu a lição, né? E escuta, os guardas vieram a cavalo? Não, eles vieram num jipe. Jipe? É. Porque lá só tinha caminho, tinha estrada, hoje tem, né? Vieram num jipe, o jipe ficou na varginha, embaixo, ali, eles vieram na casa da minha mãe. Mas eles vieram certo, porque eles sabiam onde que ele estava escondido, então, né? Sabiam, o povo falaram. O povo falaram. Perguntou na venda, né, na escola. Ah, coitado, o Ninho fugiu de lá e nós não sabíamos. Nós achamos que ele tinha ficado muito pouco tempo. Aham, mas ele não falou nada, né? Não. E documento, dona Isabel, quantas horas foram tirar o primeiro documento seu? No casamento, será não? Não, o primeiro documento que eu fui tirar eu já estava, já estava viúva para mim para Belo Horizonte. Já estava viúva? Já. Então, nem no casamento não precisou de documento? Olha só. Não. Não, irmão, eu tenho certidão de casamento todinha aí. Tem. Estou guardado até hoje. Ah, tá, mas então, mas para tirar, para casar não precisou de carteira de identidade? Já casou lá e teve a certidão do casamento, né? Não, não precisou, não. Não precisou, nada. Só quando a senhora foi para Belo Horizonte. É, aí eu precisei de fazer os documentos certinho, né? Carguei a carteira de tudo certinho para ir para lá. Tá certo. Ô, dona Isabel, do que a senhora tem mais saudade dos tempos antigos? A coisa que a senhora sente mais falta. Ai, filho, o que eu tenho saudade dos tempos antigos é a vida do povo simples. Ninguém tinha luxo, não tinha briga, não tinha inimizade, não tinha nada. Um ajudava o outro. Um ajudava o outro. Aquele meu filho que você foi na casa dele lá, ele falou assim, eu, eu quero levar a vida diante do que o meu pai levou. Ele planta milho, ele planta arroz, ele planta feijão, ele planta tudo, né? Porque ele planta assim, é uma coisa limpa. Porque não tem algo top, não tem essas coisas, não tem nada. Então, ele não gosta de nada comprado, não. Ele faz tudo lá, tudo lá na casa dele. Ele é o único que segue essa vida hoje, viu? É o único. É, ele planta de tudo, de tudo. A terra é boa, né? É boa. Ele falou que não usa nem adubo. Não usa, não. É? Nem adubo. Não, não usa. Por que que o restaurante dele entupide de turista? Porque é comida limpa, bem, não tem essas coisas. Ele que cria o porco, ele que cria as galinhas. Não dá nada dessas coisas, não. Ele tem lá o munho dele lá, né? Que morre, cria, morre as coisas. Ele disse que tem o monjolo, que não tá funcionando porque tem pouca água só. É, a água nesse tempo mingua. Ele falou que não, ele não quer igual dessas coisas, não. Mas tudo puro, não tem nada, nada com. Tudo criado ali, né? A horta ali, né? Na horta, a horta. Nós fomos na horta, tudo lá. Só não descemos na roça dele lá embaixo, esquecemos de ir lá. Tudo orgânico, né? Tudo orgânico. Hã? Tudo orgânico. É, tudo orgânico. Por isso os turistas gostam de ir lá, por causa disso, quer ser orgânico. Agora todas as coisas tem, né? Agora eu estava lendo ali, lendo. A coisa que mais tem essas coisas é morango. Eu quero que as crianças mais come. Morango, uva, tomate, batata, tudo isso aí tem. Nunca mais pus morango na boca. Nunca mais. O que a senhora come hoje, dona Isabel? A senhora come alguma coisa que é antiga ainda? Alguma broa? E eu faço aqui em casa, é bolinho de fubá mimoso, é pão de queijo, é rosquinha, é rosquinha, bolo de fubá, bolo de fubá, essas coisas que eu gosto aqui em casa. Mas e assim, a carne de lata, um frango caipira? Ah, não. Latada eu não gosto, tem que pensar. Não, mas a carne de lata é a carne da gordura. Ah, essa aí é o que mais tem lá no Raimundo. Isso, é. Ele manda para a senhora a boca? Manda, está de montão. Ele mata o porco e prepara lá onde eu morava lá na roça. Matava o porco, aqueles lombos recheados, punha na lata e com um pinho de gurura. Isso dura tempo, meu filho. Caiu um galho de pinheiro em cima de um bezerro. Um bezerro grande, certão. Eu fiz tudo em lombo recheado. A senhora mesmo que fez? A senhora cozinha então ainda? Tinha o monjolo. E encheu a lata daqueles lombos recheados, sabe? Dura tempo, meu filho. Não estraga. Porque é bem salgadinho, né? O recheio é mais salgadinho ainda. Ah, fica que... Aproveitemos o boizinho, não jogamos fora, não. Ainda repartimos com os vizinhos ainda. E era costume, né? Era muito, repartia. Quando o outro tinha muito, repartia também. Tudo era assim. É tão bonito, não? É bonito isso, né? Matava o porco, mandava um pedaço para cada um. Fazia pamonha, repartia com os vizinhos. Nós chegamos a fazer 400 pamonha. Ô, gente, acabou? Eu só quero perguntar a última coisa para a senhora. A senhora está cansada de falar, né? Como que é a sua saúde hoje? A senhora toma algum remédio? O que a senhora se cuida? A senhora toma remédio para a pressão. Só para a pressão? Só para a pressão. Porque ela é muito baixa ou muito alta? Ela é meio altinha, né? Meia altinha. Quando eu fico nervosa. A senhora fica muito nervosa, tá? Fica nervosa. Bom, então, Dona Isabel, quero agradecer a senhora. Eu adorei a sua conversa. A senhora é muito viva, muito presente, memória boa, muito gostoso. No mês de julho eu completo 90 anos. 90 anos. A senhora é do mesmo signo que eu, de câncer. É? Eu sou também. Julho, né? É. Muito prazer de conhecer. Muito obrigado. Prazer foi nosso aqui. Posso agradecer a senhora? Pode. Obrigado. Que Deus ajude a senhora com... Olha, que mão forte essa sua. Apresente aqui, ó. Ela aperta mesmo. Ajude a senhora com essa alegria e com a saúde, viu? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês, minha equipe, porque... A senhora vai falar mais alguma coisa? Vocês aceitam um docinho? Olha, a gente comeu um monte lá na sua nora. Então vocês não querem? Obrigado, obrigado. Eu aceito o copo d'água, pode ser? Tem doce de coco? Tem doce de milho de mim? Ixi. Obrigado, meu amigo. Lá na rosta. E a criançada não fica sem doce. Ah, as criançadas sua, né? É. E a senhora, come doce ou não? Claro que como. E não tem diabetes? Não. Não. Ah, que beleza. A criançada minha, eu acabava de despejar o doce do tabuleiro, pra... A criançada sentava tudo pra rapar, tá? Acho que ninguém tem diabetes. Ninguém tem diabetes. O povo fala que é doce da diabetes. Ó, dá, ninguém fala, meu filho. Eu acho que é a sua raça de português que é forte, viu? Deve ser. Eu já vi os portugueses que duram muito, viu? O vovô, ele era vendedor de ouro, sabe? Vendedor de ouro. Bracelete, gargantilha, anel. Mas então ele andava assim, mascate. E o meu bisavô foi lá em Somento levar carga, né? Que era capa do gordo e queijo. Chegou lá, chegou aquele moço bonito, corado, alto. E falou que vendia joia. Essas coisas. E o meu avô convidou ele. E o meu bisavô convidou ele pra vir pra casa dele. Ele tinha três moças. Ele tava viúvo e tinha três moças. Tinha a bem-vinda, a Cecília e a Ana. Quando eu cheguei com aquele moço bonito lá, né? Aí ele trouxe, foi pra ele vender nas fazendas, né? Pra ele vender nas fazendas. Ele tinha o Alfredo, que era sorteiro. Montava cavalo, enraiava um cavalo e dava pro rapaz e foram vender joias. Dentro de poucos dias, ele vendeu as joias dele tudo nas fazendas. Aí, na hora de ir embora, ele falou assim. Senhor João, eu queria pedir a mão de uma das suas filhas em casamento. As duas mais velhas todas, entusiasmada, né? Ele vai logo na caçulinha. De quatorze anos. De quatorze. As outras duas mais velhas, a Cecília e a Ana, quase morreu. Foi lá, colocou um anel no dedo dela e uma gargantilha no pescoço dela, tudo de ouro. E foi embora pra Portugal. Chegou lá, vendeu tudo que tinha. O pai, ele não tinha mais, né? Vendeu tudo que tinha. Era ele, o Leopoldo e uma irmã. Chegou aqui, comprou fazenda lá. Comprou fazenda, casou com a vovó. Casou com a vovó e carregava a vovó. Igual assim, uma criança no braço, pra ir pra ali, né? Mas ele andava do quê? De charrete? De que ele tinha? Ah, é a cavalo. A cavalo? Ele tinha bastante, né? Mas devia ter o quê? Uma tropinha de burro, assim? É, cavalo. Depois foi aumentando, foi aumentando muito, né? Tinha carro de boi, tinha tropa de burro, tudo. Porque ele contratou camarada, né? E fazia muita lavoura, né? Mas ele parou de vender ouro, então? Tinha 60 vacas de leite. E foi crescendo, ele teve 12 filhos. Mas foi bonita a história dele, né? Só que as outras duas ficaram numa tristeza tão grande. De ciúme, né? Ah, escolheu a menorzinha, né? Escolheu a menor. Aí ele ficou três meses lá pra resolver os problemas lá de Portugal, né? E voltou. E voltou. O Dona Isabel, a senhora falou de vender ouro. Tinha cigano que passava nas propriedades, nas fazendas, não passava antigamente? Como que era isso? Ah, ele ia vender ouro pra ver, porque era herança do pai. Há pouco tempo, não mesmo, chegou a mãe e venderam ouro, sabe? Vendendo ouro. Não, não, vendendo pano de prato. Pano de prato. A boca cheia de ouro. Em cada dedo um anel de ouro. Eu fui e falei, ô moço, você com tanto ouro na boca, nos dedos, e venderam pano de prato. Ele foi e falou assim, esses ouro que a senhora tá vendo comigo é tudo herança do meu pai, não pode dispor. O que eu achei, eu falei, absurdo, um homem com tanto ouro, nem nem pano de prato. Ah, era um homem? Era um homem. Era um homem. É. Mas antigamente... E ele era cigano. Ele era cigano. É, cigano. A senhora já sabia que ele era cigano. O cara tinha falado cigano, eu vi, ele era cigano. Então, mas antigamente... Eu brinquei com ele, né? Falei, ô filho, você com tanto ouro nos dedos, na boca, e venderam pano de prato. Daí ele conversou, ele falou só, ai dona, esses ouro que aqui é tudo herança do meu pai, então não pode dispor. Eu saio vendendo pano de prato. Comprei dez panos de prato dele pra dar de presente pros outros. Ô dona Isabel, mas então, antigamente tinha uma história que tinha medo que o cigano roubava as crianças. É verdade isso? A senhora ouviu falar isso, não? Ah, isso aí eu nunca ouvi falar, não. 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 Mas eles não passavam nas propriedades, nas fazendas, pedindo coisa? Passava. É. Passava, lá em casa foi muitas vezes. Muitas vezes. Uma foi, uma cigana foi na casa da minha cunhada, e ela tinha dois meninos, né? E elas mandaram o filho dela bater no filho da minha cunhada. Enquanto a minha cunhada foi lá, acudiu o menino dela, a outra entrou, roubou todo o sabão e o roupo da gaveta. O que é que ela usou, hein? Ah, mas pensa que ela foi embora? O meu cunhado e o marido dela, o Pio, muito assim, esperto, amundou o cavalo e veio em cima. Encontraram perto do Ribeirão Vermelho. Chegou aqui e denunciou. A polícia fez devolver tudo, 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 tudo. Mandou o filho de ajudado do menino, pra minha cunhada ir lá socorrer, né? Porque tava só ela em casa, né? Enquanto a minha cunhada foi lá, entrou e roubou. Roubou tudo. Roupa e sabão, essas coisas aí, Ana, tudo. Sabão que fazia, era sabão de cinza? Era, sabão de cinza. Até pôr lá e pegou lá com essa mãozinha e só o papelão. A senhora fez sabão de cinza ou não? Muito. Muito? Muito. Com a de coada e tudo? É, com a de coada e tudo. Que planta que a senhora usava pra forrar assim, pra botar a cinza? Pra colocar o sabão? É, pra passar a água da cinza. A água da cinza? Tinha que forrar a lata. A gente punha dentro de uma lata furada. Isso, é. Uma lata furada com prego, né? Isso. Então ia pingando de coada no bão. Mas não tinha umas plantas que ficavam embaixo assim da cinza, não? Não, não tinha, não. Tinha negócio embaixo de uma bacia pra ficar pingando de coada. Isso, é. Mas depois não colocava planta? Mato de chimango, erva de bicho? Usava, colocava. Chimango a gente colocava. Chimango colocava. Colocava. É seu filho, é? É filho dele. Oh, beleza, não? Tem até um filhão bonito aí, não? É muito bom, filho. Ô, dona Isabel, obrigado de novo. Eu vou ver um docinho de coco pra vocês comerem. É gostoso. Bom, ela quer que nós coma, então. É gostoso. Então vamos experimentar. Vamos fazer a sua vontade. É gostoso. Vamos fazer a sua vontade. É muito gostoso. A abelha geralmente pode doce. A abelha gosta de flor. Ah, é de flor. Na minha família não tem ninguém de abete, gente. Ninguém de abete, nenhum. E tudo come doce. Escuta, mas esse doce é seu? A senhora que fez? Eu fiz, mãe. Ah, mas então a gente vai ter que comer. Eu fiz, mãe, porque não tem nada culpado. Então tem que comer. Aí, doce de coco, ó. Esse é o de coco. E esse outro? Esse aqui é de amendoim, hein? Amendoim. Amendoim com leite. Isso. Esse é de coco. Eu acho que eu vou comer esse aqui, então. É gostosinho. Vocês têm só esse? Só. Só? Mas ele vale por 10, não. Eu vou falar para a senhora, sinceramente, para o Nil, para mim. Para o pai coruja, né? Ele tem muito, não. Ele tem um coração bom, porque ele é meu filho. O cara pode ficar um dia sem doce, sem pirulito. A prensadinha pequena chega, pirulito, pirulito. Esse aí anda comigo desde que tinha um ano de idade. E o Roberto vai querer, os filhos chegam, vão direto lá procurar o doce. Ó, eu tô comendo o segundo. Quer dizer que eu gostei, viu? Eu fiz esse doce e tá cheio aí pro Natal. Tá cheio aí pro Natal? Ah, já tem pronto pro Natal, ó. Eu queria fazer uma fotografia sua com a filha lá. Tem de banana também, mas gostoso ainda. É, o renda é muito bom, né? O avô de cada um, vai. Pegou de banana? Ah, eu te dou um pra você. Gostou de banana? Você não fica do lado da mãe pra tirar uma foto? Hum, fica. Você não gosta de foto, não? Não, se você não quiser, não faz, não precisa. Não, mas eu fico junto com ela. Vai delícia. Experimenta lá, fui banana e vai comer. Esse você adora. Esse é o que a senhora mais gosta? É, esse é de banana que eu comi gosto. Ó, eu não tava com vontade de comer, mas... Eu sabia. A senhora tá forçando. Eu tô preparada, eu tô preparada pro Natal. Ninguém tem diabetes, ninguém. Ninguém tem. Olha a foto das duas. Graças a Deus. Tá linda. Gente, nós vamos deixar vocês aí agora. Gostoso, ó. A netinha dela... Muito bom. A netinha dela, se eu chegar aqui e não tiver esse doce aqui, fica doente, viu? Ela chega e já fala, bora, cadê minha bananinha? Bananinha. Cadê minha bananinha? Isso aí. Nossa, é muito saboroso. Gostoso? Hum. Ah, que não faltam esses docinhos dela, né? Eu fiz dois cinco anos pra vender, mas dá um lucro, rapaz? Dá, doce dá. É, dá um lucro. Ah, deu lucro. Ele falou assim, ó. Olha pra baixo. Ele já ia fazer caminhada, sabe? Esse médico, ele, doutor Jânio, ele é bonzinho, ele mora lá no hospital, vai no hospital. Ele falou assim, ó, Isabel, eu ia fazer caminhada com ele, né? Ó, Isabel, quando você andar, você olha só pro horizonte. A pessoa que anda assim acaba ficando corcunda porque esse osso aqui vai afundando. É o que eu falo pra ele aqui. É isso aí. É o que eu falo pra ele. Ombro pra trás, ombro pra trás e cabeça pra frente. É, ele anda bem curvado, né? Ele ensinava a andar, mas ele... A minha cunhada morreu desse jeito assim. Um pouco um dia atrás, mais nova do que eu. Mas só olhava pro chão, gente. Ele falou, vai achar o que no chão? Dinheiro que não acha. Então aí eu aprendi com ele, vem. Ele falou assim, você anda, anda, sacanho no braço e olhando pro horizonte. O doutor Jânio nem tinha... Olha, não é pro horizonte, não olha no chão. Faz isso, viu, filho? Faz isso, viu? Olha pro horizonte. Então eu aprendi com ele, eu saio pra rua e olhando pra lá. Ombro pra frente não, ombro pra trás. Nunca olha no chão. Eu conheço um coroço de gente, olha, que anda olhando pro chão, tá por corcunda mesmo. A Isildinha, não? A Isildinha tá por corcunda. E outra coisa que eu falei também. A pessoa que tem rabo preso não olha pros outros. É. Não é verdade? A pessoa que tem qualquer coisa errada, não olha pros outros, anda, anda assim. Agora não é que é a gente, é oi, 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 tudo bem? Ah, 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 beleza. Não é que é oi, 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 o porque a consciência cobra, né? Cobra. Eu fui assim desde pequena e você até na hora da morte. Ensino minhas filhas a fazer a mesma coisa. Sempre fazendo o bem. A pessoa que faz o bem está sempre feliz, andando de cabeça alta, não? Pessoa que faz o mal, não é? Pensando, porque que eu fiz aquilo, não é verdade? Meus netos vêm aqui em casa, para cada um deles eu canto uma ladainha. Para cada um deles. São 21 netos, né? Esse um que foi embora para lá, chegou aqui, avó, avó, eu vou ainda trabalhar. Agora ele está trabalhando lá em Bumenau. Eu dei mil conselhos para ele. Peguei e dei um texto, entendeu? Um texto e falei, olha menino, se não colocar Deus na frente, não chega a lugar nenhum, viu? Se não colocar Deus na frente, não chega a lugar nenhum. Falei, Deus mostra dois caminhos. O caminho das trevas, o caminho da luz. Aquele que anda no caminho da luz, chega onde quer, que tem luz, é claro, brilhando. Aquele que anda no caminho das trevas, não chega a lugar nenhum, porque é escuro. Quando ele chega numa encosilhada, ele não encontra saída. Qual a opção? Cadeia ou suicídio? É, eu fiz. Eu falo para todos eles. Eu pedi uma neta minha que mora lá em São José dos Campos, tem duas meninas e um menino, né? Encostando no armário, ela disse, avó, fala para Daniela com a Bianca, o caminho das trevas, o caminho da luz. A minha neta, ela é, ela é, ela é diretora no hospital, agora ela tá, a filha dela, agora entrou no emprego lá, lá, do chinês, dentro de dois meses, virou gerente. Porque o chinês viu ela corrigindo o defeito das outras. O chinês falou assim, meu Deus do céu, essa menina caiu do céu. Era uma dessas que eu tava precisando. Três meios de trabalho, virou gerente. Aí eu falei, tá, é isso aqui, para ele, para ela, quem anda no caminho da luz, chega onde quer, porque tem claridade, gosta de andar no caminho das trevas. Eu falei, avó, mas o que que é o caminho das trevas? Ele falou, o caminho do pecado, o caminho das coisas erradas, as coisas que não agradam a Deus. Faz a coisa certa, falei, faz a coisa certa, que vocês cheguem aonde vocês quiserem. Foi embora feliz as duas, viu? A minha veio falar para mim, contar para as meninas, viu? E esse menino que tá lá, tá lá em Bumenau, o Igor, ele é engenheiro de arquiteto, sabe? Eu peguei e dei um texto para ele, e falei. Quando foi um dia de noite, o telefone tocou, era oito horas, vim entender o telefone, ele falou, seu avó, eu tô aqui, no aeroporto, tô indo para Bumenau. Ele tava lá em Santa Catarina, né? Tô indo para Bumenau. Porque ele trabalha em Santa Catarina e Bumenau, né? Não, como é? Não, agora tem Florianópolis. Florianópolis e Bumenau. Quando aperta em Bumenau, ele chama. O avó, mãe, não preocupa, não. Que o meu tecinho tá aqui no meu bolso e eu vou rezar. Então, passa isso, se quiser chegar aonde você quer. Comprou o apartamento, tá lá numa boa, né? Agora vai ser mandado para os Estados Unidos. Falei, viu, filho? Vai para os Estados Unidos. E ele falou assim, não preocupa, não, vó. O texto tá aqui no meu bolso. E ela deu um livro de São José do Atadeu, porque ele chama Igor Tadeu, né? E o meu livro de São José do Atadeu tá dentro da mochila. Falei, vai, Deus abençoe, meu filho, vai com Deus. Olha lá, vó, já estamos entrando no avião. Eu fiquei vendo ele no avião, sabe? Fui para a cama dormir e vendo ele no avião. Ele já conhece cinco países. É? Cinco países. Porque ele gosta dele, ele viaja com o patrão, né? Com os amigos dele. Ele conhece. Essa veio de um telefone. O primeiro lugar que ele foi, foi em Barcelona. Depois, agora passaram, foi no Argentina, né? Não, ele já foi para a Alemanha, já foi para... Ele, ele é... Inglaterra. A gente deve dar só bom conceito, filho. Com bom conceito não vale a pena, não. Eu sempre falei para ele, onde, quem, se não colocar Deus na frente, não chega lá no Guarnão. Porque ele é o caminho. Amor e caridade, né? Ele é o caminho, é a verdade e a vida. É o caminho, é a verdade e a vida. Ô, Dona Isabel, a senhora falou que canta uma ladainha para cada neto que vem aqui, né? Eu não sou seu neto, mas eu posso pedir para a senhora cantar uma ladainha para nós encerrar esse vídeo com uma ladainha? Não, a ladainha que eu falo é falar um monte de coisa. Ah, essa que é ladainha? Já entendi. A ladainha que eu falo é falar esse monte de coisa. Não faça isso. É o conselho, né? Se quiser chegar onde quer... Então já deu, né? Já deu. Se quiser chegar onde quer, coloca Deus na frente, viu? Essa é a ladainha, eu falo brabo mesmo. Então, Dona Isabel, a sua ladainha vai para o mundo agora, porque isso aqui vai para o mundo inteiro, viu? Só se prepara que o povo vai encontrar a senhora e vai falar assim, Ah, eu vi a senhora lá na internet, lá no YouTube. Mas só tem coisa boa, né? Só tem coisa boa, com certeza. Não tem nada ruim, não. Se tivesse ruim, eu te dar lá. É o meu livro meu, quando eu ouro. Eu fiz 500 livros, não sobrou nenhum para mim. Que bom. Eles falaram, o seu livro só tem coisa boa. Conselho, oração, romance, tem tudo isso, né? E história, tradição, né? História. Legal. Você já viu os vídeos meus no YouTube? Não? Não. Então procura o canal Chico Abelha. Chico Abelha? É, que daí vai aparecer a mãe lá. Ah, pode achar. Aí você mostra para ela. Já vou procurar lá e seguir. Você já vai achar lá, você já vai mostrar para ela. Ela já vai gostar dos vídeos que tem, porque é muita coisa de roça. Ah, que legal. Mas falei demais, não? Demais, não. Se eu só me convidar para voltar aqui, eu volto todos os dias. A menina veio aqui três dias fazer entrevista comigo. Ganhou o primeiro lugar. Então, ela veio em três dias. Eu vim só um. É que ela queria as coisas de antigamente, sabe? Isso, é. As coisas de antigamente. Legal. Obrigado.